Fala família, estamos aqui na plantação de capacetes e acessórios da KM Motoshop Com as duas aqui, eita! E o balai da Tia Kari também tá aqui Esse balai ainda existe, Tia Kari? Existe, e tá cheio de coisas ainda pra vender, viu? Ainda tem aquelas peças da Jive Gente, olha isso aqui, ó Quanto é que é isso aqui? Barato demais Eu tô quase... Isso aqui, que é aquela base da Jive 50 reais 50 conto isso aqui, bicho Eu vou comprar uma Eu vou comprar uma, só pra deixar guardado Tem que ser, Tia, porque tá muito barato E o suporte do... Aqui é o bagageiro da PCX, também 50 reais 50, esse é o da PCX específico, né? Slider Slider Galera, é só passar aqui, ó Ou então se você é de fora Ó, Tia Entre em contato aqui com a KM Enche o saco do pessoal pra eles mostrarem tudo que tem aqui no balaio Eu tenho um bagageiro aqui da Titan Que de 125, tá pela metade do preço Metade do preço? Metade do... É Jive? Jive, é da Jive É da Titan, só tem uma agora Agora é assim, ó Gente, é Jive mesmo É Pra modelo... É 160, 2016 Gente, vocês querem saber o que tem no balaio da Tia Kari? Entre em contato Tá? WhatsApp Tem o Instagram Entre em contato com eles que eles vão mostrar tudo que tem aqui Inclusive no Instagram tem um... Eles podem entrar em contato direto pelo WhatsApp É só clicar lá no... A gente colocou agora pra entrar no direto É... Esse ano você... Vamos ver se no final de janeiro aí você retoma aí as atividades Pois é, ontem tava um cliente aqui na loja perguntando sobre as lives de finanças e economia Isso O bicho tá pegando, hein? Tá pegando o bicho aí Você tá devendo sorvete É verdade Pô, mano É horrível, viu, cobrança Perdi o sorvete, né, mano? Galera, perdi o sorvete Rapaz, invadiram o cabaré ontem, né, nos Estados Unidos Pois é, invadiram o cabaré Mas enfim É... Mas é, cobrei Bora, cobrou isso mesmo, tá certo Novidades aqui na plantação de capacetes e acessórios da KM Motoshop Mozão, conta aí o que nós temos da Norisk Vocês sabem que é a minha queridinha Gosto muito dos capacetes Norisk E temos uma novidade aí de grafismos, não é isso? É, a Norisk lançou alguns grafismos novos, né São lançamentos que eles fizeram aí no final do ano passado O modelo do capacete escamateável da Norisk É um modelo já conhecido Sim Consolidado no mercado Todo mundo conhece É um capacete escamateável com custo-benefício muito bom Porque ele tem viseira interna É, eu gosto disso Eu sei que você depois da viagem aí de Campinas pra cá Você passou a ser... É, agora eu quero capacete com viseira pra viajar Com viseira interna porque é muito conforto mesmo Você tem essa viseira interna E o escamateável da Norisk tem um excelente custo-benefício Capacete que tá 600... Não, 849 E ele é completão, né É escamateável, viseira interna O capacete... Esse grafismo tá muito bonito E ele tá muito legal Os grafismos dessa cor Às vezes até no vídeo não dá pra ver Mas ele é bem legal Esse coxinho com o flúor aqui, né? Que também é outro ponto importante, né? As cores... Isso Pra chamar atenção na estrada Você ser visto, né? Hoje eu também tô fazendo muito mais questão de comprar um capacete com cores berrantes Que antes a gente achava brega Né? Feio Gente, é muito mais segurança do que a questão estética De frente, se você tá na estrada Vem um carro em sentido contrário Você tem aqui um... Enxerga mesmo E esse é um azul também É um azul que tem algumas partes com lilás, sei lá Não sei se é lilás ou roxo Pois é Mas enfim Muito legal Esse grafismo novo da Anuris Que pra mim tá muito bonito E tem outros também E esse é um capacete bem confortável, tá? Eu conheço esse capacete É um capacete bem confortável Embaixo a gente tem aquela linha... O Dart, né? Que é muito bem aceita no mercado O pessoal gosta muito desse capacete Eu tenho E eu acho que é um capacete multifunção Pelo fato dele se encaixar com qualquer tipo de moto Eu uso ele quando eu tô com a Chiquinha, cara E ele é um capacete que ele tem um estilo Você faz um estilo com ele Porque ele é diferente Quem olha vai perceber que é um modelo diferenciado E tem várias opções que você tem Usar ele aberto, usar fechado A galera vai achar estranho Como é assim que você usa numa Harley Davidson Uma Chiquinha Você usando esse capacete É que essa pala dá pra tirar, galera Então ele fica muito bonito E ele fica estilosão Sem a pala também Então você pode usar numa moto Uma Naked Você pode usar numa Trail E você pode usar sim Numa... Numa... Custom Você tira a pala E ele é um capacete aberto também Também não Ele é um capacete aberto Essa parte frontal dele Ela sai, né? Você destrava ela aqui Dos lados E aí ele vira um capacete aberto E com viseira interna Viseira interna não É viseira mesmo Essa viseira Ele vem com duas viseiras Ele vem com a Cristal E a Fumer E a Fumer É um negócio legal Que você também já falou Outras vezes É que se você tirar a pala Não fica o buraco do parafuso Isso Porque ele vem com a tampinha Já pra poder você colocar É, ele vem com o acabamento Então eu fiz exatamente isso Eu tirei a pala E ele vem com as tampinhas Pra dar o acabamento Das tampinhas É... Fica lindo Esse capacete é um capacete Muito bonito E... Só tem que observar, galera O tamanho do capacete Pra sua cabeça Então é um capacete Pra cabeças Pequenas Se você tem uma Mega Ultra Cabeção Cabeça de Arromba Navio Como a gente fala Já é complicado Mas aí aqui Não tem problema Que a gente tem A maior especialista De tamanhos De tudo que você imaginar Véu Ela Olha pro cidadão Ela já diz o número É Ou olha pro cidadão Se você disser Suas medidas Ela sabe Galera Eu quando eu compro As minhas jaquetas Ou quando eu pego Qualquer produto aqui Eu simplesmente pergunto Pra Véu Véu Qual o meu tamanho Ela olha E diz o meu tamanho É incrível Ela realmente Ela manja muito disso aí Então não tem problema Você fala o tamanho Do seu cabeção A Véu vai orientar Você direitinho O que mais a gente tem? É um produto legal Que a gente voltou A vender A gente vendia Há algum tempo atrás Tinha dado uma parada E agora voltou Que é muito legal Que são as botas Mondel Elas são muito legais Essas botas da Mondel A gente tem cano alto Feminina Ela é 100% impermeável Essa bota É uma bota Preparada pra motociclismo A gente já falou Sobre isso outras vezes Tem o calcanhar rígido Bico rígido Local pra troca da marcha Cano alto E 100% impermeável Essa botinha da Mondel Bem legal É um produto que pra mim Tem um custo-benefício Muito bacana Essa é feminina Essa aqui é a feminina E a gente tem a masculina Também que tá ali Essa daqui Modelo masculino Que tem Essa daqui Inclusive tem um salto Ela tem uma elevação No calcanhar Que dá até 9 centímetros de altura Pessoal do meu tamanho Que quer andar de GS800 Usa um negócio desse aqui Que ajuda um bocado Então Tem 9 centímetros Aqui de solado Isso faz com que você Tenha um pouco mais de segurança Quando você tá numa moto alta Né? Numa Big Trail Numa moto Um pouco mais alta Também 100% impermeável Bico rígido Calcanhar rígido Borracha aqui Reforço no lugar Da troca da marcha Uma bota pra mim Muito legal Toda preparada E bem bacana Deixa eu só voltar Pra bota feminina Vitor, pega lá a bota feminina Eu acho Tem uma inscrita minha Que ela Tá começando agora No motociclismo E ela me mostrou Ela quer comprar Uma chopper Uma moto de baixa cilindrada Muitas mulheres Que estão entrando No motociclismo Elas estão comprando Motos de baixa cilindrada Pra poder Iniciar Isso E aí Essa minha inscrita Ela me mostrou Um calçado dela Que é tipo Um calçado Não é meio melissa Mas é com aquele Solado de melissa Que é uma Eu não sei O material qual é Especificamente Mas é aquele solado Que você vê Que não é um solado Que dá muita aderência E eu disse Ela me mostrou Se era Não é um calçado aberto Ela me mostrou Um calçado fechado Mas tipo uma melissa E eu disse Olha Não é legal Não tem aderência A esse solado Então pra vocês Meninas Que vocês Estão iniciando No motociclismo Comprem Um calçado adequado Poxa tio Chico Mas como assim Eu vou andar Com uma bota dessa E vou ficar no trabalho Com essa bota Não tem problema Você tira Você leva Deixa o seu sapato No trabalho Vai de bota Pro trabalho E troca Na hora Né Se você tem um bagageiro Você vai Tira E coloca Agora Gente Isso aqui Vai salvar O teu pé E olha o solado Mostra o solado Ela é bem Antiderrapante Um solado De borracha É uma borracha E ele é rígido O solado dela Não dobra Você tentar dobrar O solado dela Não dobra Porque quando você está Porque quando você está com o pé Na pedaleira Se você estiver com o calçado Mole Seu pé enverga para baixo E sua ponta do pé Pode descer Exato E o pé ficar com a ponta Para baixo Na pedaleira Se você passar por cima De uma pedra De um Quebra-mola Pode pegar os seus dedos E quebrar os seus dedos E machucar seu pé Se você ficar com o pé Para baixo Então Bota de motociclismo Pessoal Tem que ter Solado rígido Tornozelo rígido Solado rígido Bico rígido Calcanhar rígido Isso aqui é segurança Se você bater o bico do pé Bater o calcanhar Você está com o seu pé Protegido Para não ter fratura E o pessoal que pensa Ah, mas eu tenho uma moto De baixa cilindrada Para que eu vou comprar Um sapato Uma bota dessa Não importa Isso aí é segurança Independe de cilindrada Outra coisa que o pessoal Pode ficar com dúvida Poxa, mas esse solado aqui Ele não tem aqueles cravos Que você vê naquelas botas De big trail Da galera Gente, é diferente Isso aqui Tem uma Essa borracha Ela tem Um gripe Quando você passa a mão aqui Não tem como escorregar A borracha Esse substrato aí da borracha Que dá essa aderência E essa bota, Chico É uma bota mais no estilo urbano Se você quiser uma bota Para fazer trilha Que são essas botas Seria uma bota no estilo Mais adventure Aí você tem uma outra pegada Então você tem que também entender Que existem produtos Com vocação Para andar na cidade Outros produtos com vocação Para andar no off-road Você tem que buscar sempre Um produto que seja adequado A proposta do que você vai fazer Então Para as meninas Que vão usar a moto Para se deslocar para o trabalho Para poder Fazer algum passeio Se deslocar dentro da cidade Essa bota aqui Dá muita segurança Cano alto Impermeável Com todos os itens de segurança Tem uma opção Para as meninas também Para elas ainda Se elas acharem Ah, mas essa bota É muito brucutu É muito Cano alto Eu queria uma coisa Um pouquinho menos Robusta A gente tem uma opção Que é essa botinha daqui É tipo a que cari usa? Essa é uma A gente chama de Tênis de pilotagem Não é nem uma bota Porque ela é bem mais curta Cano bem mais curto Mas ainda assim Com itens de segurança Importantíssimos Bico rígido Calcanhar rígido Solado rígido E aí ela sobe Pouco no pé Mas ela tem proteção Dos ossos Do tornozeiro Tanto de um lado Como do outro Tem o velcro Para poder você Cobrir o cadastro E ele não ficar solto Lembrando disso pessoal Quem anda de bota Que não é uma bota Para motociclismo Cadastro Se ele enrolar Na corrente da moto Causa um problema Muito sério Por isso que bota Tem que ter Esse velcro aqui Porque você vai Dar o laço no cadastro Vai passar o velcro Em cima dele Para que ele não desamarre Porque se você estiver Andando com a moto Cadastro e desamarrar Enrola na corrente Sim Então todos os itens Dessa bota São pensados Para um motociclista Por isso que ele é um calçado Específico Com uma evacuação Específica Para motociclista Se a menina quiser Algo mais delicado Ela pode ir Para uma proposta Dessa Que é uma botinha Bem bonitinha Dá até para ela usar Aí no trabalho Sem ter que trocar Sem ter que trocar E embaixo Tem o mesmo tipo De solado É solado urbano É solado urbano Mas com A borracha É diferente Galera É uma borracha Com a delícia E bem rígido Então se quiser Se quiser uma bota Mais robusta Mais segura A gente tem a opção Dessa botinha aqui Cano alto Impermeável Vale proteger da chuva também Essa é uma proposta Algo um pouquinho mais delicado O tênis de pilotagem Tem itens de segurança também Mas é um pouco mais delicado E tem para homens também Estou vendo aqui Tem para os homens Tem para os homens também Tá galera E a botinha é do mesmo jeito A mesma coisa Bico rígido Calcanhar rígido Solado rígido Proteção para os ossos Do tornozelo E o velcro Para cobrir o cartão E valores Você sabe Essa daqui Chico Se tiver dúvida Chama vel aí Vamos chamar quem tem A masculina 399 Essa botinha aqui A feminina Vel Oi Socorro Socorro vel A feminina Tá quanto? Tá bom? Tanto feminina Quanto masculina 399 399 Tanto a masculina Como a feminina Essa é uma boa opção Para a menina Que está com dificuldade Da Melissa Que você acaba Isso Foi isso que eu estava falando Para ela sair e trabalhar Eu tenho um Vitor também Da Alpinistar É uma marca diferente Porém com a mesma finalidade Que é para motociclista Deixa eu mostrar aqui No pé da vela Em qualquer lugar Essa é a V2 E Vitor não está com a V30 Vitor está com a V30 Olha que legal Essa daqui é da Alpinistar Cara Vitor nem parece Velho Parece um tênis mesmo Mesma coisa Ela tem todos os itens De proteção Igual a Mondel Alpinistar Ela também é A mesma pegada E aí Baixa aí para a galera ver Galera parece um tênis Meninas Olha só Vocês usando Vai ficar assim Não dá para perceber Não dá para perceber Que é um calçado específico Para motociclismo E rapazes Também Eu acho legal E aí galera Independente Independente De cilindrada Tirem isso da cabeça Eu tenho uma moto De 125 Eu tenho uma moto De 150 Tirem isso da cabeça Isso aí é proteção No pé Uma das coisas Mais afetadas Uma das partes Mais afetadas No nosso corpo Quando a gente sofre um acidente São os pés É muito frequente Você ter fratura no pé Porque você cai Com a motociclista É o que eu diga E você teve Exatamente Eu tive isso Exatamente Tive um acidente feio E meu pé Eu além de ter Eu tive um problema Aqui No último acidente Que eu tive E eu tenho Eu quebrei a fíbula Não nesse último acidente Mas uns 10 anos atrás Eu quebrei a fíbula Que fica aqui O pé foi para trás E eu tenho vários parafusos E placas de titânio Aqui Então não é brincadeira Não E o pé no alto da bota Exatamente para tentar Evitar essa porção Exato Prender sua perna No seu pé Para evitar Como eu estava de bota O meu pé Eu não tive fratura exposta Porque a bota segurou Mesmo assim o pé foi Mas a Cara Isso Eu fiquei um ano Somente Com dificuldades para andar Mas eu fiquei poucos meses Parado Parado mesmo Enquanto uma pessoa Que tem uma fratura exposta Tem que colocar aqueles ferros Para fora Enfim A gente está falando de coisa séria Meio tenebrosa Mas é para vocês terem noção Da importância de usar Um calçado adequado Eu falo com o pessoal E existem vários vídeos Pela internet De acidentes E que o calçado voa do pé Se você estiver com um sapato Ou sapatento Isso Ou qualquer coisa desse tipo Quando pisa no chão Como ele não abraça seu pé Ele facilmente sai do pé E você fica com seu pé Completamente exposto A raladura A todo tipo de problema Que você tem No caso de um acidente Então Não recomendo usar Nenhum tipo de calçado Que não seja cano alto Pelo amor de Deus galera E mais ainda Não usem sapatênis Mais ainda Desculpa Se não tiver essas proteções De bico rígido Calcanhar rígido Isso vai fazer Se você estiver com um tênis de corrida Por exemplo Ele é mole Completamente mole Porque o objetivo dele É ser leve É ser respirável Esse tipo de calçado Num acidente Ele vai virar papel Nesse último acidente Que eu tive Eu estava de sapatênis Eu sou ano de bota Mas nesse dia Quem me acompanha Sabe da história Estava tudo errado E eu estava de sapatênis Simplesmente Simplesmente abri um buraco Aqui Aqui Abri um buraco O sapatênis O sapatênis serviu para nada Então Fica a dica Vamos para o próximo Bom Aí a gente tem um clássico aqui Que a gente sempre fala dela E é Que lhe dê de todo mundo Mas vale a pena a gente A jaqueta do Tijico A jaqueta do Tijico O modelo dessa jaqueta É Jaqueta do Tijico É Racetech Brincadeira Racetech Que é uma jaqueta super legal Eu tenho Chico você tem Já falou muito dela Eu tenho Mas é outro modelo Já já a gente vai mostrar Essa daqui é impermeável Tá Que é muito legal Por causa do modelo dela Ela é uma jaqueta Que é no estilo mais casual Isso Tipo quando usa Tem esse gorrozinho aqui atrás Que dá um estilo na jaqueta Ela é bem diferente Não é aquela jaqueta Parece um moletom galera Parece um moletom Isso aqui é refletivo Tá É O zíper dela é refletivo E ele é aquele zíper náutico Fechadinho Corta vento Você vê que é um zíper bem fechado Então exatamente para não entrar Não dar entrada de água Para você conseguir manter A impermeabilidade dela Os bolsos também São zíper náutico Que não entra água Eu adoro essa jaqueta Não estou usando agora Porque está no verão Muito forte E a gente tem uma outra opção Que eu vou mostrar para vocês Já já que eu estou usando agora Mas deixa eu falar em relação A impermeabilidade Muita gente vai perguntar Mas ela é a prova d'água Galera Ela é resistente à água Eu já tomei uma chuva Muito pesada Fiquei em torno de Uma hora Numa chuva pesada Não estou falando Aquela garoa O chuvisco não Chuva pesada Ela segurou bem Mas ela não aguenta Uma hora de chuva pesada Mas eu já peguei Várias vezes No deslocamento Aquela garoa O chuvisco Aquela chuva É tranquila Ela resiste bem Agora se você vai pegar Aquela chuva Torrencial mesmo Aquela chuva muito pesada Por muito tempo Nenhuma jaqueta vai segurar Aliás Nenhuma segura É muito difícil Você achar uma jaqueta Porque numa tempestade Você tomando muita água Você tenha zero De entrada de água nela É bem difícil Inclusive eu estava Para comprovar Para vocês verem Qual foi a chuva que eu peguei Vejam no vídeo Que eu fiz com a Volts Sob chuva Foi nesse dia Inclusive a cidade Ela ficou alagada Nesse dia Só para vocês terem ideia Da quantidade de chuva que teve E a jaqueta Molhou Segurou bem Agora por várias vezes Eu fui deslocando Para o trabalho com ela E ela aguenta tranquilo Qualquer tipo de chuvisco Garoa É tranquilo Aquela chuva de percurso Isso é Que você está se deslocando Que é o que todo mundo faz Quando usa essa jaqueta Aquele deslocamento É uma jaqueta bem dia a dia Quando você está No período de chuva da cidade Ela é para você usar No dia a dia mesmo Para você se deslocar Não é uma jaqueta De pegada viagem Ela é uma pegada urbana Exato E ela para essa função Ela vai fazer muito bem Na minha opinião E lembrando Proteções Proteções Proteção de cotovelo Proteção de ombro Todas certificadas Pela comunidade europeia Que é o certificado mais Pode E assim Você pode ir para qualquer lugar Que a galera vai pensar Que você está com um moletom É O que eu acho legal dela É isso Você desce da moto Ninguém vai dizer Que você está com a roupa Um EPI de motociclete E hoje eu estou Eu estou realmente apaixonado Por esse modelo Porque é um modelo Extremamente funcional Para cidades Ou cidades que tem um verão intenso Ou no período de verão Ou você está em qualquer período Porque o Brasil é quente Então você tem qualquer período Até mesmo no inverno Que faça aquele mormaço Salvador a gente diz Que quando dá 20 graus É inverno Congela E cachecol Exatamente Então assim Salvador é quente Qualquer mês do ano É Tem um período de chuva Período de chuva E o verão E o verão Mas quente sempre é Então essa jaqueta aqui Para você usar também Nesses dias como hoje Aqui que está um solzão Você está usando ela Quando você começa a andar com a moto A ventilação entra pelo seu corpo E refrigera completamente Aqui ó Ela é tão furadinha Tão furadinha Que você chega e enxerga A pele aqui E apesar de dar para ver A sua pele Chico Esse tecido Da jaqueta Ele é um tecido De alta resistência Então Mesmo você Conseguindo enxergar Como se fosse uma rede Ele é de alta resistência Então ele vai resistir A abrasão Se você infelizmente Sofrer um acidente Ele vai conseguir Manter a integridade Da sua pele Porque ele tem alta resistência É feito para isso Testado Para que ele resista A abrasão E ele vai continuar Te protegendo Proteções também Também proteções No cotovelo No ombro Todas certificadas Nas costas também Tem proteção Tem uma proteçãozinha Nas costas Apesar dela ser toda furadinha Chega a ser quase transparente Mas nessa parte aqui Exatamente O que eu acho interessante Dessa jaqueta Muitas pessoas Elas usam Aqueles acessórios Externos Aquela Aquela Cotoveleira Que é tipo aquele protetor De motocross Então muita gente faz isso Então ao invés de você usar Esse tipo de proteção Com essa Essa Como é que usa? Como é que fala? Aquela Armadura Isso Armadura mesmo Você compra isso aqui É muito mais prático Lhe protege É a prova d'água? Prova resistente a chuva? Não galera É perfurado Então choveu Vai molhar Isso aí é um problema? Não Eu uso todo dia Isso aqui Já peguei chuvisco Já peguei chuva Não me incomoda Cada produto tem uma vocação Também quando a pessoa vai escolher o produto na hora de sair Você tem que saber Hoje é um dia de chuva Eu preciso de uma jaqueta impermeável Hoje é um dia de sol Eu vou numa jaqueta ventilada E aí galera Eu estou super satisfeito Eu uso constantemente essa aqui E me dá um conforto muito bom E ela tem refletivos também Os nomes aqui do braço Refletivo aqui Refletivo aqui Refletivo aqui Também para te dar uma proteção Eu gosto muito dessa jaqueta Muito legal Ó o próximo Bom Outro que a gente vai falar Que é um lançamento também recente Né Chico? É o capacete Momai Deixa eu mostrar aqui Aqui ó Olha só Aqui é você Véu Ó eu tenho um Inclusive estou usando já Já filmando para vocês Com o meu Momai Tá aí E aí olha só Deixa eu só mostrar um detalhe Antes do Vitor falar Que eu estou usando óculos Estou usando óculos de sol E olha Olha o legal Ele tem um encaixe Para você É Aqui a espuma é um pouco mais mole Exatamente para a haste do E não pressionar no seu rosto E eu estou usando tá Vamos lá Mostra lá Mostra lá Então aqui são os grafitos da Momai São capacetes que eu acho muito legais Um grafito muito bom E esse capacete Chico A gente já falou em outros vídeos Eles embarcaram uma tecnologia bem legal neles Eu não sei quantas pessoas se interessam tanto por isso Mas o que faz o capacete ser mais seguro ou menos seguro É o EPS que está dentro dele Sim Que é aquele componente que faz com que o capacete tenha a absorção de energia No caso do impacto O capacete da Momai Ele é multicamadas Tá Isso é uma característica importante Se você quiser pesquisar Algum inscrito quiser pesquisar O capacete que tem o EPS em multicamadas Ele absorve a energia de uma maneira mais dissipada Então quando você tem um impacto em uma parte do capacete Toda energia que é concentrada nesse local de impacto É dissipada pelo EPS E diminui o impacto na sua cabeça, no seu crânio Que vai estar dentro do capacete Então é uma tecnologia inovadora Acredito que no futuro próximo Grande parte dos fabricantes vão migrar para essa modalidade de EPS em multicamadas Porque ele absorve o impacto de maneira mais suave Ele dissipa melhor a energia que vem com o impacto no capacete Então o capacete de entrada Capacete que é modelo básico Mas com uma tecnologia bem diferenciada em relação a vários outros que estão no mercado Acho isso muito legal Deixa eu dar minha experiência então ao Momai Eu acho ele leve Me impressiona a leveza dele E a ergonomia Ele é muito confortável Galera, não se enganem Esse capacete ele não perde para nenhuma outra marca de entrada Não perde O peso dele oficialmente é 1,420 É um capacete leve para um capacete de entrada Menos de 1,5 kg É um capacete bem leve Ele está próximo aí dos quase um tricomposto Em termos de peso Isso é muito legal Então, é um capacete que ele Além de ser muito confortável Ele tem, repito Ele tem essa entrada Abre aqui, Vitor, por favor A viseira Essa entrada para você colocar Você que usa óculos Poucos capacetes de entrada Tem essa possibilidade de você usar o óculos de forma confortável Para vocês terem ideia Eu estou usando um óculos escuro Com uma haste bem grossa E ele não me atrapalhou em momento algum Exatamente porque ele é feito Para encaixar qualquer tipo de óculos Eu posso dizer para você com toda tranquilidade Além do design mais esportivo Que você tem a queixeira mais para baixo Para você poder carenar Explica aí, Vitor, para a galera Então, a queixeira mais baixa Se você usar ele um pouco mais na posição carenada Ela continua dando uma aerodinâmica legal Para poder cortar o vento aqui Na parte do pescoço Então, ele é um capacete que apesar de ser um capacete de entrada Ele te dá a possibilidade de ser um capacete até Esportivo Para você usar ele de uma maneira mais esportiva Fazer um pouco mais de performance com ele Ele também vai te dar a abertura da viseira dele Também é legal Ela é uma abertura com uma amplitude boa Então, dá para você carenar um pouco E continuar tendo visão, né? A visão da frente Então, para mim, é um capacete que tem uma versatilidade legal também Outra coisa que eu acho interessante Em muitos capacetes que tem essa entrada maior De ar na frente Essa ventilação Isso ajuda muito Eu tenho um jive que tem essa mesma entrada Eu percebi que nesses capacetes A ventilação Na cabeça É muito mais confortável Porque ela é uma entrada mais robusta Ela tem uma área de possibilidade de entrada grande Ela refrigera a parte superior do capacete E ele tem, tipo, atrás Cinco saídas Então, assim Entra bastante ar por aqui E sai bastante ar por trás Isso refrigera o capacete O que eu posso dizer, gente É assim Deixem qualquer tipo de pensamento preconceituoso de lado E, realmente, se você quer um capacete Com custo-benefício muito bom Leve Dá para viajar Dá para usar na cidade Com um custo-benefício muito, muito interessante Esse capacete da Mormai Me surpreendeu Outra coisa que eu convido Que vocês assistam Um vídeo que a gente fez aqui mesmo E vocês verão Que algumas pessoas Que compraram esse capacete Já deixaram testemunho lá Que ficaram super satisfeitas E ficaram surpreendidas Com a qualidade desse capacete Então, não fiquem com receio Porque é uma marca A Mormai não é uma marca nova no mercado Mas, quando a gente fala de moto A gente percebe que a Mormai Ela não tem essa Ela não está há muito tempo Vinculada à moto Mas é uma marca que já está Há muitos anos no mercado A Mormai, ela faz muito produto Para esportes de aventura Esporte radical Surf, windsurf Ela sempre teve uma vocação Muito nessa linha E ela sempre fez produtos Para motociclismo Mas, muito mais na área Do motocross Coisas mais de aventura É Motociclismo urbano Que a gente fala aqui Isso, do dia a dia Ela voltou para o mercado agora Ela já teve no passado Capacentes Voltou agora Mas, ela voltou Com uma tecnologia embarcada Muito legal Os caras estudaram muito Se aperfeiçoaram bastante Foram buscar Bons fornecedores Para eles E montaram um capacete Que para mim Tem uma pegada muito legal Eu gostei muito desse capacete Realmente, galera Eles foram em detalhes A fivela deles, Chico É uma fivela de aço Você vê capacetes aí Aqui de aço Você vê capacetes aí Tradicionais no mercado Que essa fivela aqui Ela é de plástico Ah, outra coisa Conforto Conforto, galera É muito macio Muito confortável Muito confortável Essa forração Muito confortável Eu estou muito satisfeito Com o Mormai Tanto que eu estou usando, galera Estou usando no dia a dia Estou filmando com ele Estou usando o capacete Para filmagem Está aí, vocês viram Então, parabéns A Mormai Realmente fez um produto Está entregando um produto Com muito Com bom custo-benefício E boa qualidade A gente já falou sobre isso O brasileiro, Chico Alguns fornecedores Como, por exemplo No caso da Mormai Que está querendo Entrar no mercado Se posicionar Os caras acabam Botando mais tecnologia Investindo mais Nos materiais E aí ele põe uma faixa De preço Muitas vezes Abaixo do que Ele até poderia praticar Para conseguir entrar Numa linha de briga O Mormai Para mim Fez isso Ele foi lá Fez um capacete Com uma qualidade Até um degrau a mais Mas se posicionou No mercado Com preço Numa faixa Que é bem competitiva Essa faixa aí Dos R$699 Mas ele veio Com um capacete Um pouco melhor Numa faixa de preço Um pouco menor Para brigar De maneira mais Vamos dizer Mais aguerrida Com capacetes tradicionais Dessa faixa de preço Entendeu? Então eu acho Que isso é bem legal Você leva um produto Com mais qualidade E por um preço Que está bastante bom Beleza Ele na verdade É R$599 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 Tá Então é um capacete De R$599 R$699 É uma faixa Bem competitiva Com muitos players E eles vieram Com um capacete Bem legal E vem entrando Numa faixa Bem abaixo Acho que isso aqui Uma boa compra Eu concordo Tenho um Galera Tenho um Uso E posso dizer para vocês Além de ser muito confortável Ele tem um peso Muito Ele é bem leve Isso aí para mim Faz uma diferença danada Principalmente para quem fica Muito tempo Com o capacete Na cabeça Passa o dia andando E roda muito O peso Faz uma diferença enorme E a forma dele A forma dele Não é uma forma pequena Outra coisa legal A forma dele não é pequena O conforto da forração Tudo isso faz com que Ele para mim seja Uma excelente compra Uma excelente compra Eu estou de acordo Está aqui galera Deixa eu mostrar de novo O meu Aqui o meu Esse aqui é o meu Mormai E já estou com a câmera Já instalada Certinho Tem microfone Já botei o microfone Nele Está aqui O microfone fica aqui No cantinho Então tranquilo Vamos lá Bom A gente tem aqui Chico Só para a gente Seguir o nosso Roteiro Luvas da X11 Aqui você também Que eu uso Blackout Eu uso Acho que eu uso Há quase 10 anos Há quase 10 anos Eu uso essa luva A Blackout É campeã de vendas Não é à toa Que a gente tem aqui Todos os tamanhos E possibilidades De modelo E eu só vou Para essa luva Toda vez Porque a Blackout É campeã de vendas Essa luva É campeã de vendas Ela realmente É uma luva Além de muito durável Aí eu posso falar Com toda tranquilidade Segura Já sofri acidente Com essa luva Já sofri acidente E Muitas situações A luva Teve Fez Cumprir o papel dela De Resistir E Fazer Fazer Não Não rasgar Não machucar Minha mão Mas ela Cumpriu o papel dela E depois Claro Ser descartada Mas é uma luva Que eu digo Que além de segura É uma luva Muito confortável Para o uso urbano E é R$99,90 É O custo-benefício É absurdo Muito barato O cara Deixar de usar uma luva Não é pelo Com certeza Não é pelo custo E aqui Você tem tanto O meio dedo Está aqui É o meu preço O meio dedo Ela é R$89,90 Ela é R$10,00 a menos E essa aqui O full E o pessoal Tem que lembrar Usar luva Eu tenho essa experiência Eu não usava Anos atrás Aí passei a usar luva Quando você começa A usar luva Você sempre sente Aquele negócio Desconfortável Estranho Perde a sensibilidade Dos dedos Ah, mas eu tenho que Quando eu meto a mão no freio Na embreagem Eu sinto que Não tenho sensibilidade Depois de um tempo Você não consegue mais Pilotar sem luva Hoje eu não consigo Pilotar sem luva Eu acho estranho Me dá agonia na mão Quando eu pego No punho da moto Sem luva Parece que está faltando Alguma coisa Então é costume Eu quero botar na cabeça Que é importante Começar a usar Isso aqui é para você Usar no celular Para você ter o touch Para você Para você parar Num posto de gasolina Precisa olhar Alguma coisa do celular Você não precisa Tirar a luva Para isso Essa luva aqui Eu recomendo Vocês me veem usando Praticamente em todos os vídeos Então Blackout X11 É uma luva espetacular E um acessório Que eu também acho Muito legal De estar aqui Que é essa cartuchera Eu acho isso aqui Muito bacana De uma utilidade Fenomenal Principalmente em viagem Na hora de você Tirar dinheiro Para paedagem Para você guardar Uma máquina fotográfica Com celular Ela é muito legal Ela dá curto E você põe ela Na lateral da perna Ela não te incomoda Você precisa até A carteira Às vezes no bolso Eu já tive um problema Uma vez eu botei Um documento no bolso Da calça E ele caiu A sorte é que Quem vinha atrás de mim Viu e conseguiu pegar Mas se você Às vezes deixar Algo no bolso Na moto Você está ali Se movimentando Ela pode cair Do seu bolso Ele tem quantos bolsos? Esse aqui Ela tem zíper Aqui em cima Zíper do bolso principal A parte de cima Tem um bolso frontalzinho Aqui menor Para você guardar De repente moedas Você pode jogar As moedinhas aqui Do troco do pedaço Alguma coisa assim Tem esse daqui Que é um bolso também Aberto Para poder você Colocar aqui Um documento Alguma coisa Todos com zíper E esse bolso maior De baixo Você pode guardar Também Coisas maiores Dá um celular Tranquilo aí Dá um celular Tranquilo Aqui na realidade No maior Você pode botar O celular de lado Aqui Se for um pouquinho Menor Em pé Aqui Mas ela tem aqui Quatro compartimentos Bem legal E essa E é legal que pega Embaixo Você prende aqui Na coxa Ao redor da coxa Para não ficar balançando E em cima Você prende na cintura Quanto é que está ela? Ela está R$169,90 É da Curto A Curto é uma marca Até que faz produto Para outdoor Para escalada Montaísmo Mas para motociclismo Ela se encaixa Perfeitamente E lembrando pessoal Tudo que vocês estão vendo aqui Dá para a gente enviar Para todo o Brasil Para todo o Brasil Todo o Brasil Próximo Bom Os capacetes aqui Da LS2 Que são Tem aqui no RISC também Os fechados Os full faces Da no RISC E os LS2 LS2 também está com uns grafitos Que eu acho bem legal Coisas novas Diferenciadas Tem pessoal que gosta Dessa coisa de grafismo Coisas um pouquinho diferenciadas Esse daqui eu acho muito bonito Tem o filtro dos sonhos Filtro dos sonhos Aqui eu acho esse grafismo Muito legal Esse capacete Um capacete Um pouco mais Talvez até mais feminino Sim Não que Não que Quem goste Seja Enfim Questão de gosto Essa coisa assim De Essas penas Eu acho esse grafismo Bem inovador Bem diferenciado A LS2 É muito conhecida Também É uma marca Super E esse qual o modelo? Esse é o modelo Mais simples dele É um modelo de entrada Ele não tem a visão interna É um modelo básico Da LS2 Eu gosto Eu gosto Eu gosto da LS2 Cara A LS2 também É uma marca Que ela preza muito Pelo conforto É um acabamento É muito bom Boas ventilações Capacete de entrada Também pra mim Bem legal E são capacetes Muito confiáveis São São anos no mercado A LS2 Ela tem muitos anos De mercado E fabrica capacetes De excelente qualidade Esse daqui Também só pra mostrar Em grafismo Olha que lindo Esse daqui é um modelo Com visera interna Que lindo Cara Lindo Não dá pra vocês perceberem A beleza da pintura Cara Cara Muito lindo esse Esse daqui Com visera interna É um full face Com visera interna Cara Esse é lindo demais Eu tenho um capacete desse Esse é lindo Cara Muito lindo Então assim Entrada de ar também Tem Tá quanto esse? Esse tá 849 849 849 Com a visera interna Vamos Só pra o pessoal Que vai perguntar Porque a gente não falou Do outro Qual o valor desse outro? Esse aqui tá 749 749 749 Sem visera 849 Com visera Esse é lindo Gente Lindo Pena que não dá pra Vocês terem noção Da pintura Assim pela câmera Pela lente Mas tem outros grafismos Esse aqui é um grafismo Super tradicional É 5 continentes 5 continentes É grafismo antigo Da LS2 Muito tradicional E é lindo Esse capacete Lindo mesmo É os 5 continentes Ele é muito bonito Eu gosto demais Esse é 599 Ele é um capacete Também um pouco Mais simples Do que o E com o grafismo No desse 599 599 Legal Sem óculos internos Esse é sem óculos internos E também pro O básico O preto básico O preto fosco Apesar de A gente tem aquele negócio Ah mas O capacete precisa ser colorido Pra ser visto O preto fosco É campeão de vendas Campeão de vendas É O preto fosco É E o meu queridinho Jive Ah o Jive Tá aqui Ah Esse galera Vocês sabem que Esse é o capacete Que todo o Brasil Vai me reconhecer Brasil inteiro Nas viagens Vai me reconhecer Por esse capacete Esse Jive Ele é muito bom É o meu capacete Então todos os caminhoneiros Que virem um capacete Desse aí Flor Nas estradas do Brasil Pra ter certeza Que Ou sou eu Ou é alguém Que comprou Aqui na KM Ele é bem legal Porque Uma das características Bem importantes dele Que você citou isso Ele é um capacete Injetado por um só Ele não é Juntando partes Quando eles injetam O ABS Que é o plástico Que faz o capacete Ele injeta por um só Isso faz com que o capacete Seja um pouco mais seguro Do que outros modelos Porque ele não vai ter junções Então no caso do impacto Ele não tem um lugar Pra abrir Por exemplo Todos os capacetes Eles são assim Tá gente É feito Dividido mesmo Aqui tem uma junção No caso Alguns não são assim Mas pode ter certeza O Jive é um dos que Injeta por um só Por um só Isso dá mais resistência Ao capacete A Jive é uma marca Muito tradicional na Europa Ela tem certificações De segurança Bem avançadas Então o capacete Que Em termos de segurança Ele é muito bom Então deixa eu dar O meu relato Capacete extremamente Confortável Eu já passei Doze Quatorze horas Pilotando Com esse capacete E posso dizer Pra vocês Além de ser absurdamente leve Pra ser um capacete Escamoteável Ele é um capacete Muito confortável Porque ele tem Essas espumas Elas são muito confortáveis Ele tem uma vantagem Também Que essa queixeira A parte da frente Ela é um pouco mais Proeminente Então você não fica Com aquela sensação De Claustrofobia Aquele capacete Muito apertado Então ela dá um pouco mais Ela dá um avanço E você não fica Naquele desespero De um capacete Muito fechado Então ela dá Outra coisa Interessantíssima Ventilação Numa viagem Esse capacete É extremamente ventilado Extremamente ventilado Então ele capta Todo o vento aqui E você não fica Com calor Eu digo isso Porque eu viajei Nessas 12, 14 horas Sob sol intenso Num período de seca Em Minas Gerais São Paulo E muito calor E eu não senti calor Exatamente pelo capacete Ter essa cor E pelo capacete Ter essa entrada de ar E essa ventilação Superior central Como o Mormai Também a gente viu Ela refrigera exatamente A parte superior Do capacete Aqui em cima Que é onde o sol bate Então isso faz Com que a refrigeração Seja sempre muito boa Então ele tem Uma captação De vento Muito boa Porque ele é frontal Aberto Então o vento entra Ele vai espalhar Pela estrutura Do capacete E aí a saída De ar aqui atrás Então a parte de cima Do capacete Fica bem refrigerada Que é onde esquenta Com o sol Então isso aqui É muito legal Esses capacetes Com ventilação central Normalmente São mais refrigerados Eles esfriam mais Do que os outros modelos Com aberturas Que são laterais Além de ser um capacete Muito leve Muito, muito Gente, muito leve mesmo Muito leve Ele tem o que? É um quilo e meio É, eu acho que ele é um quilo e quinhentos Para um escamoteável É muito leve Porque tem muitas engrenagens Entendeu, pessoal? Tem capacetes escamoteáveis aí Com um e seiscento e cinquenta Um e setecento A gente vai achar O tamanho dele Também é um capacete Que ele tem uma forma adequada O meu número é sessenta Então eu não tive dificuldade nenhuma Vale a pena É um capacete Que ele tem um custo Mais alto Do que a média Mas galera A gente está falando De um capacete Além de extremamente seguro Um capacete Altamente confortável E é um capacete Para viagem Dá para você rodar No meio urbano? Claro que dá Não tem problema Além de ser leve Ele é prático Mas é um capacete Para você Que vai fazer uma viagem longa E por que essa cor? Porque todo mundo Vai ver você Então a coisa que Quem viajou comigo Dizia Que já me enxergava longe Já me via longe Os caminhoneiros já me viam Então é uma questão de segurança Não é uma questão estética Mas de segurança E a forração dele, Chico Aqui tem umas partes em couro Ela é bem confortável Isso para quem vai fazer viagem longa Você tem um capacete Que te dá um conforto interno É muito importante Porque ele vai ficar ali Em contato com o seu rosto Durante horas Então isso aqui tem que ser Bem adequado Para que você tenha uma viagem melhor Então muito legal Gosto muito do vídeo também E ele tem também Um 50.5 É O fechado Esse escamoteado A gente tem também Um full face É a mesma vantagem Só que Tem características semelhantes Bem semelhantes Mas Não tem entrada A ventilação é diferente Está vendo? A ventilação lateral Então aqui você vai ter Uma ventilação Mais Intensa Vai refrigerar mais Por causa da Entrada central E ela é bem avantajada O de cá Que é o 50.5 Ele já é aquela Entrada lateral Ela ventila Menos Inevitavelmente É o que a gente citou O Mormai A central O GIVI central É melhor Do que os capacetes Que tem as entradas Ele vai ser mais refrigerado Mas o meio de produção Também é igual O modo de produção Injetado Capacete de alta segurança Certificado Na Europa Muito bom também Tem grafismos Que eu gosto Esses grafismos São grafismos Menos Inovadores São coisas um pouco Mais tradicionais Mas é bem a característica Europeia Aquela coisa um pouco Mais sobre Um pouco mais Conservadora Porque é um capacete Europeu Ele tem essas características Que ele traz da Europa Que é ser mais conservador Qual o valor desse Vitor? Os 50 A gente está 699 E o Eu até esqueci de perguntar 1099 Eu achei interessante É que o preço Não aumentou Não Ele ainda está No mesmo preço Desde a época Em que você Caramba É só vocês olharem Alguns vídeos Gente eu fiz a viagem Em setembro Tem coisas que a gente Tem em stop Na loja Que a gente Traz dele Setembro cara Show de bola Para próximos pedidos Pode ser que a gente Já tenha os impactos Do dólar Então galera Se vocês quiserem Tem outras cores Para o Jive X21 Tem outras cores Tem o fosco Tem o preto com branco Flua Tem esse Meio prata cinza Esse branco e preto Então aproveita O preço está Desde setembro Não aumentou E o dólar Oscilou bastante E o 50.5 Está 7 699 699 E ali está 1099 1099 Tá bom Fala só de um modelinho Que é muito legal Que eu gosto Ah Homenagem ao mestre Eu adoro esse capacete Eu sou fã Legal Ele é uma Vamos botar entre aspas Uma réplica Do Ayrton Senna Sim É o capacete Tradicional dele O verde e amarelo Eu sou fã Do grafismo É o NoRisk NoRisk De entrada O FF302 699 Mas é o capacete Esse é o FF302 É o FF302 Ah cara Esse aqui Gente Tá Deixa eu falar Esse é o capacete Que eu mais gosto Cara Vocês sabem aqui Eu sempre falo Esse FF302 Junto com O O GIV E o Agora o atual É esse aqui Até mostrou Esse É o Destroyer Que eu tenho São os três capacetes Que hoje Eu realmente Eu estou muito Eu estou usando No dia a dia Que é o Esse Exatamente esse O Destroyer Que é o mesmo Só o grafismo Que muda O GIV E o Mormai E esse aqui Para mim É muito matador Porque ele tem A viseira interna Cara Isso aí é um espetáculo Além de leve Confortável O único ponto Que eu É assim O único ponto Que eu acho Que a NoRisk Tem que mudar É a forma A forma é pequena Né Mas ainda consigo Usar um Um capacete Desse Sem Sem chorar muito Porque o capacete Ele fica legal No meu cabeção Mas se você Tem uma cabeça Gigantesca De arromba navio Aí bicho Aí você vai ter Que ver aqui Com a doutora Vel Para dizer Para a Vel Para ela dizer Se vale ou não Então só para fechar Os cabeças De arromba navio Pessoal que tem Cabeça de arromba navio Fala com a dona Vel Que ela vai dizer direitinho Se sua cabeça Dá aqui Mas eu uso 60 E o meu Você lembra Vel Qual o meu Se era 60 61 E deu certinho Eu uso Não tem problema nenhum Então vale a pena Quanto é que está ele? Ele está 699,90 699,90 O meu é exatamente Esse aqui Adoro Então Victor Para a gente fechar Entrega para todo o Brasil Quem quiser Fazer um pedido Aqui para a Caymmen Vocês têm feito Muitas entregas A gente está com uma caixa Ali junto De cara Que a gente vai postar Segunda-feira Porque hoje O dia já está finalizando Mas estamos postando Para todos os lugares do Brasil Vários inscritos Têm entrado em contato Pelo WhatsApp Pelo Instagram A gente tem Agilidade agora Respondendo todo mundo E para onde quiser A gente está mandando E agora tem uma funcionalidade nova No Instagram Que você toca lá Já vai direto para o WhatsApp Já vai direto para o WhatsApp E aí a conversa é rápida E instantânea E a gente negocia E dispara para qualquer lugar Então se vocês que estão no Instagram Eu estou sempre divulgando Os produtos da Caymmen No Instagram E sigam A Caymmen Motoshop lá no Instagram Tem uma funcionalidade Um botão Que você vai lá Toca no botão E já vai direto para o WhatsApp Tá bom? É bem prático E pode mandar mensagem A gente tem equipe aqui Que vai responder rápido Negociar Pega o endereço E dispara para qualquer lugar do Brasil Fechou Vitor Obrigado Obrigado para todo mundo Da Caymmen Motoshop Aqui a plantação De capacete Jaqueta Deixa eu mostrar de novo Para vocês tudo Carinha Carinha Vitória O balaio da tia Carinha Carinha um beijo Beijo gente Beijinho Vem cá Quem quiser desconto Tem desconto? Tem desconto Para escrever Tia Chico Ele já gosta de me cutucar É claro E o povo que quiser dividir E ainda ter desconto Não pode Não pode Desconto é à vista E é um desconto bom Divide até quantas vezes? 10 vezes sem juros 10 vezes sem juros? 10 vezes sem juros E tem desconto à vista À vista Assim Ou é o desconto à vista Ou divide em 10 vezes sem juros Isso Pois é Tá bom E desconto é bom Carinha é de negócio Brincarão É isso Obrigado pessoal Obrigado Cari Mozão Um beijo Pessoal não esqueçam Qualquer dúvida que vocês tenham Também manda um whatsapp para cá Manda um DM Direct message Assim que fala Do Instagram Tá bom? Um beijo E também fique ligado no Instagram Que tem sempre promoção aqui Sempre tem promoção Coisa nova Novidade chegando E as vezes Carine E as vezes Carine dá louca E queima estoques Tem essa também Eu estou até com uns capacetes E eu vou fazer uma promoção Agora na semana que vem Que a gente está planejando Está aí uns combos Bem legais Pois é Então segue lá no Instagram A Carine Porque as vezes dá louca mesmo Tia Carine E ela vai lá e Bota as queimas de estoque Que só quem fica ligado aqui compra Tá bom? Beijo para vocês Valeu Valeu